O Zion completou mais um mês de vida e Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank fizeram uma comemoração com o tema Floresta para celebrar os oito meses do menino. Pelo Instagram, ela mostrou alguns detalhes da festinha. E não é que meu baby vai fazer oito meses, meu Deus do céu, oito meses. E ó, o tema do aniversário, mês-versário, né? Eu falo aniversário, mas é mês-versário. É Floresta, olha o bolo, coisa linda. Um tronco, a raposinha, a caixa afetiva trouxe até aqui o rancho, gente. Olha que máximo. Tá linda demais. Babies e oito meses. Meu Deus, olha isso. Cadê o meu baby? Zona! Zona! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.